Um, dois, três Vai, vai, um, dois, três Calmei Foi, foi Pronto, tem mais um aí, tem mais um visu Sim, caralho, vocês não tem isso Tem mais de quem tá na frente É, não tomo, caralho, porra Eu não ative teu barrigo, meu irmão Acabou as costas, tem uma Do trapando, como sempre Salvando o time